Apresentando os moradores da Mansão Movie A gente é aquele aliando e dança bem Em torno mesmo de aqui eu, essa é a Micaele Ela faz historinhas bem bacanas para todas as crianças E linda ela, essa daqui é a Micaele Ela firma todo mundo da mansão E aí, Agatha, você tá gravando, né? Essa é a minha mamãe, Agnes Essa sou eu, Aiko E eu gravo um vídeo com a minha mamãe Tchau!